Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Gente, nós vamos fazer um conteúdo hoje bem bacana, bem legal mesmo, que é sobre pesquisas de preços pós Black Friday. Então o título do nosso vídeo hoje, a Black Friday realmente fez a diferença? Bom, essa pergunta é muito relativa de se fazer, porque primeiramente nós temos dois pontos interessantes. Nem todos os produtos ficaram com os preços muito bons nessa Black, enquanto eu estava fazendo ali várias buscas, tentando encontrar alguns preços bem bacanas para mostrar para vocês, tanto que eu fiz até 7 lives do dia 20 até o dia 27, eu fiz 7 lives aí de pesquisa de produtos bem interessantes e também tentando ver as melhores opções para atender a cada público específico. Então, primeira coisa, nem todos os preços ficaram lá, que a gente sempre esperava, e segundo, Black Friday é um período onde você tem que sempre aproveitar as melhores ofertas. Tem produtos que sim, ficaram em muita oferta, com uma oferta muito boa. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo é a Webcam da Logitech, a que eu tenho, é a Webcam da Logitech, a C920S Pro. Ela estava pelo valor de R$259 na Submarine, teve um dia que ela ficou pelo valor de R$259. Então, para mim, esse é o preço de Black, porque o preço normal, o valor normal dela gira ali entre R$320 a R$350. Então, eu achei bem interessante. Já outros produtos não ficaram tão assim. Então, o que a gente vai fazer hoje, galera? Hoje nós vamos fazer uma pesquisa. Eu selecionei quatro produtos aqui que a gente fez, quatro eletrônicos que a gente fez pesquisas lá nas nossas lives, no período Esquenta Black e também na Black Friday. Então, eu escolhi quatro produtos que estavam ali entrando nas promoções bem interessantes, nesse período ali do dia 20 até o dia 27, até a Cyber Monday que teve ontem especificamente. E agora, nesse período de pós-Black, pós-Cyber Monday, será que os preços realmente voltaram ao que era antes? Ou estão ainda um pouco baixos? Ou talvez a Black Friday não fez tanta diferença? Isso é o que a gente vai ver hoje. Então, eu já selecionei aqui para vocês, já selecionei aqui para vocês, galera, aqui, ó. Vídeo 30 do 11, preços Black Friday. Os preços mudaram tanto na Black 2021, isso é o que nós vamos ver agora. Então, o que eu selecionei aqui? Eu selecionei quatro produtos. O primeiro é o Moto G20, o Galaxy M12, o smartphone. Selecionei dois smartphones, o Motorola, o Moto G20 e o Samsung Galaxy M12. E depois, selecionei mais dois. O Lenovo IdeaPad com processador Core 3 e o monitor LG de 29 polegadas ultra-wide, o modelo WK600. Então, vamos pesquisar aqui primeiramente. Esse monitor da LG aqui, pessoal, desculpa, esse smartphone da Motorola, o Moto G20, ele estava ali em 975 no dia que eu fiz a pesquisa, que foi a nossa live, que você pode ver aí nos vídeos anteriores. Ele estava pelo valor de 975 no dia 20 do 11 de 2021, beleza? Então, no dia 30 do 11, que é hoje especificamente, o que nós vamos encontrar? Será que ele vai estar menos que 975? É o que a gente vai pesquisar aqui agora. Moto G20. Vamos ver como é que está o preço dele hoje. Olha, então, como é que ele estava lá no dia? 975. Galera, a gente pode perceber aqui que a Black Friday não fez tanta diferença. Ou se fez, fez no sentido de abaixar ainda mais o valor dele. Ele está na faixa ali de 969, ou seja, 6 reais a menos do que o preço que a gente pesquisou no dia específico. Então, o preço do Moto G20 não, olha para você ver, ele está até 929 na Fast Shop. Que interessante, viu, pessoal? Que interessante. Ele não aumentou o preço. Ele não aumentou o preço aqui de forma alguma. Ele está 929 reais no Pix. Então, manda Pix que a Fast Shop manda produtos. 929. Bem interessante. Então, no dia 30 do 11, qual o valor que ele está? 929 reais. Beleza. 929 na Fast Shop. Ok, fechou. Eu fecho por aqui. A primeira. Agora, o outro é o Samsung Galaxy M12. O Galaxy M12, vamos fazer aqui a pesquisa, ele estava com o preço de 944 reais em 20 do 11. Eu já vi algumas promoções na Black Friday também, que ele chegou ali na faixa também dos 899 reais. Vamos ver como é que está a promoção de hoje. Vamos ver como é que está a promoção de hoje aqui do Samsung Galaxy M12. Vamos ver aqui. Samsung Galaxy M12. Vamos ver o que é que a gente pode encontrar aqui. É, realmente. Então, ele permaneceu o preço. Ele ainda permaneceu esse preço de 940 a 899. Ou ao inverso, né? 899 a 940, 950 reais. E aqui a gente pode ver que tanto na Submarino, quanto na Americanas, ele está custando esse preço. 899, 899, 10. É a mesma coisa. Aqui na Submarino também nós vemos que tem o mesmo preço que na Americanas, 899, 10. Esse smartphone, ele oferece um conjunto bem redondinho, viu galera? Ele tem 4 GB de RAM, ele tem 64 GB de armazenamento, ele tem uma bateria de 5.000 mAh, é bem interessante, e uma tela de 6,5 polegadas, pelo valor de 899. Então, vamos colocar aqui também na nossa fichinha 800, 899. 899 e 10, claro, os 10 centavos. Faz muita diferença. Na Americanas e Submarino. Pode ter alguma loja parecida, talvez por um frio, mas é só para que vocês possam ver. Mas o preço mais em conta aqui é que ele manteve essa faixa, esse range. No dia 20 do 11, a gente fez essa pesquisa, que foi em 944, mas eu vi também quando foi ali, dando dia 25, 26, 27, ele chegou pelo valor de 899. Então, ele se manteve. O Moto G20, mas com relação ao dia 20 do 11. E o Moto G20, ele reduziu o preço, cerca ali de 2%, 2, 3%, até 4%. E o Galaxy M12, ele também manteve ali, reduziu até um pouquinho, com relação à pesquisa que a gente fez, no dia 20 do 11. Agora, a nossa segunda pesquisa aqui, o nosso segundo grupo de pesquisas, é o Lenovo IdeaPad, com o processador Core 3, processador Core 3, 4 GB de RAM, e 256 de SSD. No dia 22 do 11, que a gente fez essa pesquisa, foi na terceira live, se não me engano, ele estava pelo valor, pessoal, de 2.603,07 centavos, no dia 22 do 11. Vamos ver como é que está o preço de hoje, como é que está o preço desse Lenovo IdeaPad, eu vou fechar aqui as abas, para a gente continuar a nossa pesquisa. Vamos ver aqui, Lenovo, Lenovo IdeaPad, S145, acho que foi isso mesmo, não vou colocar aqui, que fica mais fácil, Core 3, Core 3, beleza, acho que fica mais interessante. Olha só, que interessante, Core 3, ele tinha 4 de RAM, e 2.56 de SSD, esse aqui tem 4 de RAM, não tem como saber, é só abrir no link. Esse aqui, ele tem 128, então, ele ainda não está, ainda nas configurações, que a gente encontrou, era 4 de RAM, e 2.56 de SSD, eu estou vendo aqui, que tanto na Amazon, quanto na Westra, ele está com um preço, muito interessante mesmo. Estou percebendo, galera, que aos poucos, aos poucos, bem pouquinho, o Lenovo IdeaPad, ou os notebooks, eles estão começando a ter uma redução, nos seus preços, ele está começando a ter uma redução, nos seus preços, o que isso é interessante, porque quem ganha com isso, é só o consumidor, que ele começa a ter produtos, de uma maior qualidade, com ótimo custo-benefício, a gente sabe aí, que o, que a pandemia, ele realmente veio trazer, trouxe muitas complicações, né gente, então, é, é, que deixa a gente, tudo ficou mais caro, olha, aqui na Amazon, ele está pelo valor, de 2.599, na Amazon, ele está pelo valor, de 2.599, ele tem 4 dias de RAM, ele tem 2.56 de SSD, e tem o Windows 10, já pronto, certinho, para você utilizar, então, é um proceder Core 3, de décima geração, 2.599, está valendo, assim, muito a pena, considerando que, há praticamente, 3, 4 meses, atrás, galera, esse Lenovo, vai dizer, a pedra, ele estava custando, 3, 200, 3, 300 reais, então, já baixou ali, 600 reais, ao longo de 3, 4 meses, o que é bom, porque mostra que, os aparelhos, eles estão reduzindo, os seus preços, assim, de forma bem lenta, não espero muitas coisas, mas, de forma bem lenta, os aparelhos, estão tendo a redução, nos seus preços, então, se você quiser, ainda esperar, mais um pouco, eu acredito, que daqui 6 meses, estou fazendo a projeção, aqui na minha perspectiva, eu acredito, que daqui 6 meses, os notebooks, com Core 3, eles vão estar custando, ali, de 1.900, a 2.200 reais, penso eu, que essa crise, que está acontecendo, toda a questão econômica, da pandemia, e também, da falta de peças, vão começar a ser, a ser reposta, o estoque, vai começar a ser reposto, ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, então, penso eu, que daqui 6 meses, os notebooks com Core 3, vão estar custando, de 1.900, a 2.200 reais, então, hoje, nós encontramos ele, por 2.599, 2.599, 2.599, 2.599, na Amazon, olha, então, o efeito black, aqui, pessoal, se um notebook, ele estava com preço, nós temos duas linhas de pensamento, ou seja, tanto no Moto G20, como no M12, quanto o Lenovo, dia, pede, se na Black Friday, fez reduzir o preço, ele se manteu, no pós-black, ou então, a Black Friday, não teve um efeito, tão grande assim, ao ponto, de que, esses aparelhos, eles aumentassem, o seu valor, então, eu achei, bem interessante, porque, manteve-se, os preços, tanto, desses produtos, no Esquenta Black, quanto, na Black Friday, que a gente, pode ver aqui, o nosso último produto, é o notebook, desculpa, o notebook não, o monitor da LG, esse monitor da LG, de 29 polegadas, ultra wide, esse monitor é muito bom, eu utilizo ele, todos os dias, para trabalhar, para fazer as minhas edições, de tanto, de fotografia, quanto de vídeo, e ele é muito bom, viu gente, ele tem um HDR10, ele tem um aspecto, 21 por 9, tem Full HD, fora que ele oferece, um ótimo contraste, de cores, no espectro, sRGB, eu gosto demais, de trabalhar com ele, ele me dá uma gama, muito maior, de produtividade, porque eu posso utilizar, ali, duas até, três janelas, ao mesmo tempo, coisa que talvez, no monitor 16 por 9, é mais complicado, devido, a sua dimensão, ser mais quadrada, não retangular, tanto, quanto é, no monitor 21 por 9, quanto é, esse modelo da LG, WK600, então, no dia, no dia 23 do 11, que a gente fez, pesquisa da live, ele está, acho que foi na live, 4 ou 5, se não me engano, ele estava, pelo valor de, R$ 1.349,98, até, vou apagar aqui, R$ 1.349,98, tá, então, hoje, como que está esse monitor da LG? Eu acho difícil, ter um preço menor que esse, eu acho que na Black Friday, esse preço ficou bem interessante, será se, talvez, esse monitor está com o mesmo preço? Eu acho difícil, mas, vamos ver, só com a pesquisa, para a gente saber, monitor, LG 29 polegadas, o WK600, esse monitor aqui, específico, ah, olha só, olha só, nossa, me enganei, eu pensei que ele estava mais caro, depois da Black Friday, e, realmente, gente, ele está, pelo valor de R$ 1.349,00, na Submarino, que interessante, esse monitor, gente, é muito bom, fora que ele tem saída de som, você não precisa de uma caixinha de som, para ouvir suas músicas, ouvir seus vídeos e filmes, etc, ele já tem, um, uma, as caixinhas de som embutidas, não são lá, aquelas coisas, mas, mesmo assim, você já tem essa opção, de ouvir o som, ah, juntamente ali, internamente, no monitor, ele tem, a, a frequência de 75 Hz, não faz tanta diferença, assim, mas, isso já é uma coisinha a mais, que ele oferece, eu tenho esse monitor, ele é muito bom mesmo, viu gente, fora que você pode colocar depois, esse, esse suporte VES aqui, ó, você pode colocar, talvez, um monitor, com pistão a gás, que você pode movimentar ele, em vários lugares, então, hoje, ele está pelo valor, que bacana, viu pessoal, ele não aumentou, pós black, isso é muito bom, olha para você ver, ele está pelo mesmo valor, R$ 1.349,98, que coisa, que coisa, R$ 1.349, R$ 1.349,98, na Submarino, 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 isso, perfeito, bom, o que a gente conseguiu constatar aqui, só fechar essa parte desse monitor, para mim, só fechando esse raciocínio, para mim, não tem, para mim, não tem gente, não tem um monitor, que oferece um melhor custo-benefício, do que esse DLG, por essa faixa de preço, R$ 1.349,00, não tem, você pode falar assim, ah Fernando, ah, o monitor ultrawide, não tem gente, esse monitor é excepcional, tem esse aqui de 29, que está também R$ 1.199,00, na Kabum, ele também é de 29 polegadas, ultrawide, Full HD, mas, eu ainda vou, nesse de 29, WK600, porque ele tem um HDR10, me parece, que tem um aspecto de cores, ali, um pouquinho melhor, mas esse também, de 29 polegadas, ele é excelente, mas assim, se for para escolher, entre eu pagar R$ 1.199,00, R$ 1.200,00 basicamente, ou dar mais, um pouquinho a mais, R$ 150,00, R$ 149,00, eu levo esse monitor, da Outrawide, o 29 WK600, então gente, como a gente pode, como nós podemos perceber aqui, na nossa pesquisa de preços, o que acontece, os preços mudaram, respondendo a pergunta, os preços mudaram, tanto na Black Friday 2021, é o que nós vemos, nós vemos que o Moto G20, ele estava ali, com um preço bem interessante, de, já de R$ 975,00, em 20 do 11, e em 30 do 11, ele já estava, pelo valor de R$ 929,00, o Galaxy M12, na nossa pesquisa, que a gente fez, no dia 20 do 11, 10 dias atrás, ele estava em R$ 944,00, hoje, nós conseguimos, se encontrar, por R$ 899,00, então, houve até, uma redução, de preços, nessa Black Friday, então, o que acontece, ou esses preços, já estavam, mais ou menos, esses produtos, já estavam nessa faixa de preço, e a Black, não mudou muita coisa, ou esses produtos, estavam mais caros, e a Black reduziu, e agora, se manteve, então, tem essas duas vertentes, aí, segundo, é o Lenovo IdeaPad, do nosso segundo grupo, que a gente fez, o Lenovo IdeaPad, notebook da Lenovo, pelo valor de R$ 2.603,00, na pesquisa, que a gente fez, no dia, no dia, 22 do 1, e no dia 30, que a pesquisa, a gente fez aqui agora, ele está, pelo valor de R$ 2.599,00, na Amazon, inclusive, eu vou até colocar o link, na descrição, se vocês quiserem, adquirir, essa unidade, ele tem 4 de RAM, 2.5.0 de SSD, e processador Core 3, de décima geração, para mim, é uma opção, muito boa, para esse produto, nessa faixa de preço, e nossa última pesquisa, foi o monitor, da LG, o modelo 29 polegadas, ultra wide, WK600, no dia 23 do 11, que foi 7 dias atrás, na semana passada, ele estava, ele estava pelo valor, de R$ 1.349,98, e hoje, olha para vocês, para vocês verem, que curioso, ele está pelo mesmo valor, na submarino, ali, por R$ 1.349,98, também, então, gente, o que nós podemos perceber, a Black Friday, ela teve um efeito, que, é realmente, por isso que é sempre importante, a gente vai fazer a pesquisa, de preços, ou esses produtos, eles reduziram o preço, a Black reduziu o preço, e agora, está se mantendo, ou esses produtos, já estavam, mais ou menos, nessa faixa aí, mas, eu acho, esse monitor, uma coisa que eu posso dizer, esse monitor da LG, não estava nesse preço, R$ 1.349,98, eu estava sempre, fazendo pesquisas, e, mês passado, até dois meses atrás, ele estava ali, custando uns R$ 1.500, R$ 1.600, então, ele teve essa, essa redução, do seu custo, do seu valor, E também, esse notebook da Lenovo, o IdeaPad, ele não estava esse valor, ele estava ali, mais ou menos, na faixa de R$ 2.900, R$ 3.200, agora, ele está pelo valor, de R$ 2.599, é o que a gente pode, constatar aqui, a Black Friday, realmente, foi tão importante, ao ponto, de ter uma redução, drástica, absurda, para mim, eu acho que, não foi tanto assim, eu acredito, que o movimento do mercado, é o que proporcionou isso, agora, se aumentou muito, depois da Black, isso é a que a gente pode, a certeza, que a gente pode constatar, os preços, desses produtos específicos, que a gente pesquisou, não aumentaram, pós Black Friday, tá, então, se você estava aquela coisa, nossa, eu quero comprar na Black, eu quero comprar na Black, alguns produtos, realmente, não aumentaram, tanto assim, é isso aí, o que a gente pode constatar, e aí, se você gostou desse vídeo, gente, eu quero realmente, pedir aqui, você para dar um like, eu fiz muitas lives, ao longo desses sete dias, do dia 20, ao dia 27, vou só fazer aqui, já que eu estou na, já que eu estou na Submarino, deixa eu só ver aqui, a sua oferta, wow, o que é que tem de hoje? Ah, basicamente, é peças de vestuário, cadeira game, tem essa impressora aqui, da Canon, e acho que é mais isso, não tem muita coisa, tem esse kit, teclado e mouse, 633, nossa, você está doido, muito caro, enfim, só para fechar aqui, o raciocínio, e eu finalizo o vídeo aqui, pessoal, eu espero que vocês gostem, desse conteúdo, se você gostou, clique no like, eu estou sempre procurando, ajudar você, gente, quem esteve na live, aí, nesses sete dias, e mandou pergunta no chat, eu respondi, fiz análise, fiz pesquisas, mostrei qual era o melhor, custo-benefício, e eu vou fazer mais lives, ao longo da semana, não quero fazer lives, só nessa Black Friday, tá, então, eu quero fazer lives, pelo menos assim, uma vez na semana, eu vou me programar, para que eu vou conseguir, fazer essas transmissões, para ajudar vocês, ao vivo, e estou com um novo projeto, aí, também, de reviews, eu vou mostrar para vocês, também, ao longo, desse mês, de novembro, dezembro, especificamente, se você curtiu demais, essa pesquisa, eu estou sempre disponível, aqui, para ajudar, se você tem uma dúvida, com relação aos produtos, que eu falei aqui, deixe aqui, nos seus comentários, deixe os comentários, no vídeo abaixo, e mande a sua dúvida, e mande também, dê a sua opinião, dê os seus comentários, sobre os places, na Black Friday, se vocês acham, que tiveram redução, tão grande assim, pela pesquisa, que a gente fez, parece que, nesse pós-Black, não houve um aumento, como a gente, esperava, bom, é isso aí, se você gostou desse vídeo, clique no like, muito obrigado, por cada um de vocês, gente, sou muito obrigado, sou muito feliz, sou muito grato, por esses 738 inscritos, no dia 30 do 11, e vamos chegar aos 800, vamos sim, até o dia 31 de dezembro, assim esperamos, e conte comigo, como vocês precisarem, de suporte, e também ajuda, nessa questão de eletrônicos, e tecnologia, muito obrigado pessoal, valeu, e até a próxima!